Eu tô abrindo uma academia, mentira, simulador de academia, eu vou montar minha própria, simulador de academia 2024, já começa aqui, o menu já era o negócio aqui, ah, evoluição visual já tá estralando aqui, mas é o menu, calma, deixa eu descer aqui, comprar sua primeira academia, definir nome e logotipo, limpar papéis nos óculos, o que isso quer dizer? Mapa, ah, tem mapa aqui, ah, olha, é isso o mapa, não dá pra mexer esse mapa, GM 30 mil, ah, tem experiência, level, dá pra ser atropelado? Quase, ah, eu nem tenho perna, então relaxa, mas eu tenho mão, tá, vamos colocar aqui, comprar, nível necessário 1, comprar, primeira academia, comprei, comprei a primeira academia, tamanho, ah, ah, tá, é o tamanho do nome, vamos deixar aqui, ó, academia, aqui mesmo, vem malhar, ixi, ah, tem o logotipo em cima, só tem 3, ou o touro, ou o braço levantando um peso, ou a pessoinha levantando peso, tá, é, qual, gente, 1, 2 ou 3? 1, 2 ou 3, mano, aí, vamos lá, vamos lá, então em live, ah, tem como definir aqui o nome, ah, olha aqui, ó, é quase aqui, é aqui, é aqui, é aqui, é aqui, é essa, essa cor, nossa senhora, o que tá ganhando bastante é o 3, é o 3, é o 3, se pá vai ganhar, vai levar essa aí, hein, levou, 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 3 ganhou, 3 ganhou, vou deixar bem grande, boa, logotipo bem grandão aqui, e o nome da academia, será que é tipo, vem logo, porra, malhar, não, academia, mia, mai, mia, boa, dá pra dar zoom, acabou, ai, tem um cachorro ali, ó, tem um cachorro, mas depois a gente vê o que é o cachorro ali, e você, vem malhar, vem malhar, não, 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 não dá, tá, agora a gente tem que limpar papel no óculos, isso não faz nenhum sentido, ai, é glass, é no vidro, não no óculos, não, não, não é óculos, não, mas vamos limpar o papel, tem as notícias aqui, ó, limpa o papel, virou papeizinhos, papeizinhos, é papeizinhos, é papeizinhos, ai, boa, agora, coletar lixos na academia, coleta, solta, coleta, onde joga fora, ah, tem que colocar aqui, ah, moleque, ih, pressione tab pra abrir a roda de ferramentas, ah, tem mão, tem reparar, não aparece nada, pintura, construir e esfregona, esfregona, vamos esfregonar aqui, esfregonando, esfregona tudo, ixi, agora, nossa, aumentou ali tudo, calma, usar o computador, vamos usar o computador, nossa senhora, mano, ó, faz de conta que tá lindo isso aqui, agora juntou tudo aqui na direita, comprar pelo menos dois equipamentos, tá, loja, precisa de dois equipamentos, tem supino, suporte pra alter, leva, esteira, tapete de yoga, bicicleta estacionária, nossa senhora, que tem muita coisa aqui, mas é nível 1, a gente tem que pegar coisa nível 1, ó, eu acho que é uma boa, uma esteira e um supino, ó, foda demais, mano, comprar quatro cabines de troca na aba vestiário, vestiário, quatro cabines de troca, Um, dois, três, quatro Agora comprar lixeira no extras Extras, lixeira Comprar duas lixeiras Colocar dois equipamentos na academia Pressionar tab e selecionar ferramenta de construção Nossa senhora, construir Ah, aqui ó, esteira, vamos colocar esteira O pessoal vai fazer esteira Olhando pra rua, né mano? Esteira olhando pra rua, né gente? Não é? Ah, dá pra colocar no teto Seria muito... Ah, como assim não dá, mano? Colocar esteira aqui, ó Boa, ó, e o supino Vem aqui, ó, pra parecer mais cheio, né gente? Porque se a gente colocar tudo num canto Fica muito vazio tudo, então Onde a gente coloca? Vamos colocar No outro canto, porque ó, parece mais Né? Parece um pouco mais Preenchido. Ah, dá pra colocar música no PC? Mano, mas eu não duvido nada Se você é um streamer da Twitch ou YouTube, a música pode causar Alguns problemas de direito autoral, então para Vamos parar. Eu coloco a música que eu coloco aqui normalmente Do Mario Kart, gente. Colocar duas camisas De troca no vestiário masculino Ué? E por que só lá? Ah, eu comprei quatro. Não, é dois aqui Dois lá. Eu fiquei, ué? Só vai ter... Nossa senhora O vestiário masculino não tem nada Porque vai ter o vestiário aqui, ó Uma pessoa entra aqui E a outra entra aqui Tem que ficar longe, né gente? Tem que ficar longe Tem que ficar longe uma pessoa da outra Colocar lixeira. Ah tá, tem que colocar uma lixeira aqui, calma Colocar lixeira. Que boa Aí, ó. Oh! Na boa Que vestiário foda. Legal demais. Vamos colocar o vestiário Agora aqui, ó. Legal que é papel, né, ó Parei de papel De papel, parei. Aqui também Mas aqui eu vou colocar o contrário Colocar assim, ó. E aqui Aí, boa. E uma lixeira aqui Não pedi um lixeira aqui, mas vou colocar Só tem lixeira no banheiro masculino Aguardar seus primeiros membros Oh! Seja bem-vinda! Como que você pisou ali? Ela pisou... Ela nem pisou aqui Sangrou, não. Sujou Tá meio sombria Ir para o computador e abrir o registro Ah, olha lá Amélia Aldrin Ela quer ser padrão Nossa senhora, a foto dela Moça, quase não dá pra... Nossa senhora Ela tá meio assustadora mesmo, né, mano? A foto condiz Padrão Registrar pagamento Pagamento diário de 200 Igualzinho a academia mesmo Caramba, mano Isso, completar Boa Agora ela vai fazer o que? Ela vai se trocar O que é isso aqui, mano? Usar desodorante Não, não vou entrar não Desculpa, gente Nossa, quase... Você não pode fechar a academia Entre 7 e 21 Ah, tá Ok O horário passa devagar, né, mano? Se você está no nível 3 A gente libera lá O que mais que tem aqui? Aguardando novo Novo Lícia de funcionário Aqui, ó De membro, né, na verdade Lícia de membro Amélia Aldrin Pagamento diário de 200 Dia restante de associação 3 Ah, então Você paga a academia a cada 4 Correu, correu Peraí Corre 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 Dá pra eu fazer um supino? Não dá pra eu fazer, mano O que adianta? Eu tenho academia Se eu não posso usar ela Mano, eu tenho uma academia Bem na frente, de graça Por que vocês não vêm aqui, mano? Mas é porque eles preferem Academia Miami Não dá pra eu pegar uns daqui, mano? E levar lá dentro? Não Coloque seu anúncio aqui Ah, dá pra colocar Anúncio da academia Pra ter mais gente Depois eu coloco Depois eu coloco Eu tô com 20 mil de dinheiro Caralho Toma 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 A minha tem ar-condicionado? Não tem, hein De contar que não tem ar-condicionado aqui, não Acabou? É isso O pessoal vem na academia Esteira Supino Foi embora Vai embora Tá, aqui que vai Contratar funcionário Ah, ó Tem o Mike Limpador, limpador, limpador Trabalhador de bar Mecânico Equipo de segurança Mano, o que vai acontecer aqui? Tchau Volte sempre, viu? Se quiser dar uma corrida aí na esteira Não vai lá na frente, hein? Tá escrito ali Clube de boxe No nível 7 Ah, não é aqui Ah, é uma outra academia Segunda academia Logo ao lado da primeira É tipo o Siricascudo 2 Muito bom Muito bom Mas ó, a gente pode comprar mais coisa então Novo membro Não tem Anunciante Ah, ó Pra gente colocar uns anúncios Forte Loja Cadeira de piscina Ih, chegou alguém Oi moça Olá Quero me registrar Associação padrão A Mônica Simpson Padrão Nossa senhora As fotos tudo tortas, né, mano? Deixa eu comprar aqui mais equipamento Vou comprar um pull down latch Comprar uma bicicleta estacionária Uma máquina de remo Vou comprar Ia ter vendo Azulejo Azulejo de madeira Borracha Comprar azulejo de borracha Eu vou comprar aqui também Tá bom Azulejo de borracha Como que faz isso? O que isso quer dizer? Ah Colocar tudo de borracha Entendi Moça, eu vou... Vou colocar aqui Azulejo de borracha Aqui assim Aí, ó Muito bonito Ih, quebrou Quebrou Ih, caralho Mas que porra que você fez aqui? Arrumar equipamento Quebrou Não, só derrubou mesmo Não quebrou nada, não Deus do céu O que que você fez? O que que é isso, mano? Salpico de suor? Que nojeira Nossa, tá tudo ficando deteriorado Olha, tá fudendo tudo Os equipamentos Aí, ó Dá pra consertar eles mesmo Inventário Colocar o pull down latch Aqui, ó A uau Colocar a bicicleta estacionária Vou colocar... Chegou mais alguém Bicicleta aqui, ó Oi, moça Oi, você é Gabriela Johansson Tudo torto as fotos É o quê? Classe baixa Tá, eu não sei o que muda De um pro outro Mas obrigado, obrigado Vamos ver Máquina de remo Colocar a máquina de remo Aqui também Sei lá Tá 17% de estrela Ah, tô level 2 Mano, o pior é que é Todo dia até as 9 E agora é 1 da tarde ainda Demora muito O dia passar nesse jogo 6 Natal O cara tá andando na parede Moço Moço Ah, tá pronto Eu dei uma ajudinha pra ele Eu dei uma ajudinha Eu dei uma ajudinha Pegar presente Caralho É mó grana mesmo Tô pegando presente Obrigado, Papai Noel Papai Noel me deu presente mesmo Ganhei dinheiro Ah, tem mais uma pessoa aqui, ó Caroline Mosby Classe baixa também Seja bem-vinda, viu Ih, mas... Pelo amor de Deus, gente Fica tacando no chão Fica colocando mais peso do que consegue E taca tudo no chão, se foda Deixa eu pegar aqui Vou colocar tudo... Cadê? Azulejo de borracha Colocar o azulejo de borracha aqui Tudo de borracha Não escorrega mais É muito feio Mas não escorrega Não é pra comer borracha Para O que mais que eu vou comprar aqui? Nível do... Eu consigo pegar ainda Tapete de yoga Suporte pra halter Vamos pegar um de cada E um tapete de yoga Aqui Boa, 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 boa Tamo indo bem, tamo indo bem Tamo indo bem Cabine de chuveiro Armário com chave Altofalante TV Citação motivacional Do it for the people Who want to see you fail Faça pelas pessoas que querem ver você falhar Se leve aos seus limites Isso... É esse o jeito que você realmente cresce O único exercício ruim Treinamento ruim É... É o que você não fez Ih, mau cheiro na academia O que que tá... Tô com 25% de mau cheiro na academia Tem gente fedendo Eu acho que é o banheiro, hein Mas eu não posso entrar Tem que esperar fechar Eu não vou entrar agora Ai, desculpa Oi moça Você é a Ana Young Classe baixa Precisa pedir alguma... Tem alguma mulher Pra trabalhar e... Ah lá Achamos Achamos, achamos Tem a pau Tem a pau que é isso mesmo Usa um desodorantinho na próxima Só tem mulher aqui Por que que só tem mulher? Eu não sei Será que é o nome? Eu não sei Por que só tem mulher Teto Ah, ó Dá pra mudar o teto mesmo É, não dá não Porque eu tenho que upar mais Ó, eu vou pegar um anúncio aqui, ó Coloca esse aqui que custa mil Aí, ó Que é só uma foto mesmo Como é que eles vão saber Que é pra minha academia? Eu não sei Tem pro restante anúncio Ah, é pra um dia só mesmo Não fala porra nenhuma Vou colocar esse outro agora Ih, mau cheiro na academia Tem alguém fedendo E tem fila Tá tendo fila Fila na academia A moça é Abismith Todo mundo cundo torto na foto Chegou a outra moça aqui É Amanda Young Já não teve uma Amanda Young? Boa, boa, boa É muito dinheiro, mano Começar a lotar Ah, mano Suor, não Salpicos de suor, não Tá quebrando alguma coisa aqui? Que que é isso? Eu acho que tem um fantasma Usando academia E não tá pagando A mensalidade ainda, hein? Ó, ó o pezinho Ó, ó Só vai, só vai Caixamento Isso aí, ó Bumbum na nuca Puxa duro Só tem mulher, mano Só tem mulher Que que tá acontecendo Como tirar isso aqui daqui O PC tá andando aqui É muito ruim É muito feio Ó, gente Vai fazendo Aí eu já volto Vamos ver o que essa cidade Tem a nos oferecer São cachorros mesmo Adotar? Caralho, cachorro Porra Tem como adotar os cachorros mesmo Porra, essa Por que Gigantesco Qual cachorro será que eu adoto? O que mais que tem? Aberto Tá aberto Ou não Uma cama O que tá acontecendo aqui? Pub? Não tem nada aqui, né? Não, dá pra entrar no pub Tem sim Aqui tem música Será que essa música tem direito autoral? Não duvido A venda Clube de boxe Nível necessário 7 Não consigo Tem como apostar? Tem como jogar Black Jack Tem como jogar Black Jack Vamos É... Vou apostar 5 9, 14 Eu... Eu paro Puta, ganhei Ganharam, ganharam Aqui tem 8 Não, pode ir 9 ou 19 eu fico Puta que par Vou apostar 1.000 13, manda Puta que par Vai se fuder, mano Não, não é possível Mais 1.000 Mais 1.000 Mais 1.000 Vamos 13? Não, vamos Ô, não dá, mano Ô, 13 13 ainda é seguro você pedir Que porra é essa, mano? Não dá Não, mais 1.000 Mais 1.000 Mais 1.000 19, eu fico Eu fico, eu fico Porra, ganhei GG, mano Muito fácil Falou aí pra vocês, hein Tapa Subiram Desculpa Deixa eu voltar pro... É, mas ficou de dia Não tava mais escuro antes? Eita, o que que é isso aqui? Comprar bolo de proteína de limão Amendoim Amendoim Comprar amendoim? Abrir porta Comprar arroz de frango Arroz de frango Comprar viciado em bomba Injeção de proteína Proteína de soro de leite Eu tô muito confuso, mano Bom, às 7 horas Nossa, tudo... Uau Um homem Travis Mosby A foto dele tá normal Um cara Oi, Victoria Ray Você é o padrão Tá bom Ô, meu Deus do céu O pessoal não coloca Os equipamentos no lugar, né, mano É foda Olha lá, ó Tem que consertar Ah, ó Se tiver começando a ficar vermelha Porque tem que consertar Entendi Aí, ó A academia que eu frequento O pessoal é assim Bota tudo ruim Então, mano A academia está fechando Mas é só as 9 Tem mais alguém aqui? Com licença Não tem ninguém Ah, olha só Ué, deixaram calça Nível 3 Novo item desbloqueado Novos equipamentos desbloqueados Novos itens de decoração Novo local desbloqueado Bar de vitaminas desbloqueado Você pode comprá-lo agora na academia Bom, dá pra gente reestabelecer Toda a academia agora A gente pode usar martelo Olha a porra A mãe desse martelo Quebra Quebra Nossa senhora Meu Deus do céu Ai, rato Xô Xô Bar de vitaminas 3 mil Compra Eita porra Ah, é aqui que a gente coloca Pode proteína e água É, agora o pessoal vai poder comprar No bar na academia Ir pra casa Pera, eu tenho casa? Ir pra casa Realmente a minha missão é ir pra casa Não, ainda não Cozinhar arroz de frango Essa frase não devia existir, mano Calma, deixa eu comprar umas coisas aqui Água Compra 20 mesmo Dá pra comprar um de cada Uma caixa de cada aqui, ó Estamos com grana mesmo Aí, ó Uma caixa de cada Compre uns arroz de frango também Comprei um monte, mano No estoque Tem um estoque lindo Natal ali Como que é encher a máquina? Aí, 100% Encher Não Cozinho arroz de frango Não, eu peguei outro Pegar Eu tô com arroz de frango O que eu faço com isso? Deixa aqui Ah, porque eu acho que o pessoal vai ficar pedindo Arroz de frango Eles comem arroz de frango aqui? Bateu um pratão na academia? Da porra, mano Vamos comprar uma TV Um alto-falante Uma citação motivacional A TV é uma boa Deixar aqui Assim E aí, a gente pega todas essas coisas aqui A esteira e tal Deixa tudo virado pra TV Do outro lado, eu acho, né? Do outro lado, acho que é melhor Aê Ó, equipamento A gente tem equipamento nível 3 aqui agora Que são melhorados, ó Ah, é uma esteira melhorada Esteira melhorada Dá pra comprar até aqui Máquina, pack deck Leg curl Leg aqui Outras Vamos pegar mais 3 esteiras aqui Bicicleta melhorada também Pull down lat Deve ser melhor do que o outro que eu tinha? É, melhor, é melhor Suporte pra halter também Melhorado Supino melhorado Compro 2 Vestiário Vamos comprar mais 2 cabines de troca Pra cada um 2 banquinhos Pra cada um Acabou meu dinheiro É, tudo bem, tudo bem Aqui Aqui Aqui, beleza Banquinho aqui, assim, ó Aqui, boa Outro lado agora Pra socializar, né? Um na frente do outro, assim Social é bom, social é bom Coloca aqui Aqui, boa Forte, forte, forte Agora vamos colocar aqui Alto-falante Tudo certo Ai, olha lá A frase motivacional forte Aqui, ó Aqui, ó Por quê? Porque aí você força a pessoa A plantar uma bananeira Pra conseguir ler Fazendo assim o quê? Fortalecimento de músculos E treino de equilíbrio Bicicleta Ah não, mas essa bicicleta aqui É a podre, né, mano? Vou vender a podre Vou ficar só com as boas Vende aqui, ó Vende a bicicleta Aqui, ó Esse podre aqui, ó Deixa eu colocar os É, melhor eu colocar primeiro Pra depois vender as podre Ih, o que é isso? Apartamento! Dez mil É back rooms, mano? Ó, tapete de yoga Vou colocar desse lado aqui Vou colocar a TV mais pro meio Aqui, assim Não, vou colocar primeiro os equipamentos Esteira Tem o simples Um Dois Três Quatro Cinco Cinco esteira é foda, né? Três bicicletas estacionadas Nível dois Vou colocar as bicicletas Assim, aqui, assim, ó Puta, não cabe aqui Então coloca Boa Tamo ficando com as estrelas fortes Máquina pack deck Taca no cantinho aqui Ih, tá dentro Importante essa aqui, gente Importante Suporte altere aqui Vou colocar esse lado aqui, assim Dois supinão brabo Dois aqui, assim, ó Grudado um no outro Bem perigoso Vou explodar o let aqui Lat Let Lite Lote Lute Atacar no meio No meio da academia mesmo Leg extension Vou colocar de frente aqui, ó Leg curl Curl Ataca aqui, assim Tudo dando nó Máquina de remo Fazer aqui, ó Fazer aqui a máquina de remo Tudo ruim Esse resto aqui Tá tudo vender Tudo vou vender Vende tudo Ah, eu vendi a TV Não vai ter TV, então Não vai ter TV Quer TV? Vai ir pra casa, mano Vamos pra casa Fecha a academia aqui Vamos pra casa Vamos pra casa Aqui Ir pra casa e dormir Meu Deus do céu Como que eu tenho uma academia? Eu não sei Como que eu tenho... Gente Gente, como que eu tenho uma academia? Meu Deus do céu Como que eu tenho uma academia? Eu moro no cativeiro E esse foi o vídeo Muito obrigado pela sua inscrição Pelo gostei Pelo comentário O que vocês acharam? Nham Tem o resto da série lá no Felps Live Vai lá ver bonitinho Espero vocês na próxima Falou Tchau Tchau Tchau